Nós finalizamos a meta 2015, Enasp 2015, e conseguimos a quinta colocação, o TJRN ficou muito bem colocado. Para que a gente possa entender, explica o que é a meta Enasp com relação a crimes contra a vida, não é isso? A meta Enasp é o julgamento daqueles crimes dolosos contra a vida, que são basicamente a totalidade dos homicídios tentados e consumados. Então são aqueles, é o julgamento que acontece no tribunal do júri, através de sete jurados escolhidos da comunidade. E a proposta então é zerar um acervo que existe e entrar nos anos subsequentes, é por aí? Isso, isso, porque essa meta de 2015 ela foi finalizada em 31 de outubro do ano passado. Os processos que entraram até 31 de outubro do ano passado. Em 2009. Em 2009. Em 2009. Então nós, como eu falei no início, o TJRN ficou na quinta colocação. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, entre os 27. Nós vamos ter esse ano de 2016, para dar prioridade ao que sobrou dessa meta. No caso nosso aqui, nós alcançamos 66% do julgamento. Então nós temos 34% do acervo para atingir os 100%. Então nós vamos ter até o final do ano para consolidar essa meta de 2015. E a partir do final de 31 de outubro do corrente de anos, vamos iniciar essa nova meta, que são os processos com denúncias recebidas até 31 de dezembro de 2012. Em que momento se considera que a denúncia é efetivamente recebida em casos de crimes contra a vida? Isso é quando o juiz, ao receber a denúncia do promotor, do Ministério Público, ele analisa os requisitos de ordem formal e dá um despacho no processo, como o nome está dizendo, recebendo a denúncia e a partir daí o processo se inicia. Então é esse o marco que a Enaspe considera para fim da meta. Aqui no Estado, quantos processos nós temos nessa condição? No caso da meta 2015, que é o que nós temos ainda, diz respeito a essa meta. Nós tínhamos 247 processos no Estado todo. Foram julgados 163. Então nós temos essa diferença para efeito de conseguirmos zerar efetivamente até o final de outubro deste ano. E a partir de novembro vamos começar a nova meta, inclusive uma novidade também, que é o mês do júri. Da semana nacional do júri. Não, mês nacional do júri. Nós vamos ter mais semana. Vai ser um mês. Porque foi outra decisão do comitê gestor. Ampliou. Em vez de ser uma semana, vamos fazer um mês inteiro, que vai ser o mês de novembro, o primeiro ano agora de 2016. E esse trabalho, como é que vai ser? Esse trabalho chegou-se a essa conclusão porque uma semana, um júri envolve uma logística. Muitas vezes com pessoas, com atores externos, tipo a polícia para conduzir um réu preso, advogado, defensoria, que nós sabemos que é bem deficiente a estrutura aqui no Estado. Então acontecia muito adiamento. Durante uma semana, para adiar um júri, você não pode adiar para o dia seguinte, porque ele já tinha outro. Então a ideia é que durante todo o mês de novembro, todo o mês nacional do júri, aconteçam, dependendo de cada comarga, vai fazer seu planejamento. Pode fazer dois júri na semana, dois júri na outra, mas durante todo o mês. E aquele júri que de repente foi adiado no início do mês, já pode ter uma data no próprio mês para sua realização. E aquele júri que de repente foi adiado no início do mês.